Gente, minha mãe é muito exagerada, a gente vai ficar aqui quase nada. Ela fez uma mega compra, tem muita coisa lá fora, ali do lado. Mãe, minha filha, o que houve? Pão quente pra tropa! E aí, o príncipe de Wakanda! É Wakanda? É Wakanda. É Wakanda ou Wakanda? É Wakanda? Não é Wakanda? Não, Wakanda. Tem certeza? Se você errar, valendo uma dose. Vamos pesquisar agora no Google. Gente, o homem não dormiu, não podia dormir. Eu fiz botinho. É porque ele dormiu, ele tem que entrar no mar. É um ar condicionado, tô tremendo no ar condicionado. Não, meu caro. Vai, migo. Vai, migo. Vai, migo. É um, é dois, é três e já! Um, dois, três e já! É um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Tá quente? Não, tá quente. Eu vou empurrar. É bomba, é bomba. É melhor pular, cara. Um, dois, três e já! Vai, migo, vai de uma vez! Vai de uma vez! Gente, o homem não escolheu o meu, ele tem direito a escolher a Vanessa. Vai, miga! Vai! É dois, papapá! É dois, vai pular! Sem enrolação! Oi gente, tá descendo o trampolim A Renatuda vai pular Eu e o Matheus E a Matusa Vai Matusa 1, 2, 3 E vai Foi 1, foi 2, foi 3 Eu falei como vocês dizem cocô Cocô, cocô